Oi pessoal, só no último vídeo a gente falou sobre o Mental Path, o monociclo, com sinais de controle. E nesse vídeo a gente vai encaixar o que todo aquele mecanismo que a gente acabou de descrever, como é que ele se encaixa nas instruções que a gente já viu e já conhece, tipo R, tipo I, tipo J, enfim, né? Como que tudo aquilo encaixa uma coisa com a outra. Então, pra começar, é uma instrução do tipo R agora, uma instrução do tipo R. Aqui, em cinza claro, vocês podem ver que tem alguns elementos que não estão sendo usados. Por que não estão sendo usados? Porque instruções do tipo R, eu não faço acesso à memória. Então, acesso à memória não vai ser usado. Então, ele está aqui em cinza, em cinza claro. A mesma coisa desse mecanismo todo, todo esse hardware aqui que a gente colocou pra fazer branch, ele também não vai ser usado em instrução do tipo R. Então, vamos dar uma olhadinha o que acontece aqui dentro. Vamos dizer que a gente está usando uma instrução de soma. Então, a instrução soma, o endereço dela entra aqui, a gente vê que é a instrução do tipo soma. A gente quebra os três campos de instrução do tipo soma e coloca aqui o registrador de destino e os dois que eu vou ler. Esse primeiro registrador lido entra na LU, o segundo registrador lido entra aqui na LU também. Então, a gente já sabe qual que é o valor desse MUX. Só pode ser zero, né? Porque eu estou escolhendo a primeira entrada do MUX. Então, é ali o source, esse sinal de controle qual que é? Zero. Beleza. Próximo passo. A gente está escrevendo o resultado da soma no writeRegister, né? Então, a gente precisa escrever no registrador. Então, qual que é o sinal do registerWrite? Só pode ser um, né? Por quê? Porque a gente está escrevendo. Legal. Estou colocando o sinal de controle aqui também. Esse MUX. Qual que é o valor desse MUX aqui? Que vem do sinal desse MUX aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Eu estou pegando para escrever no último registrador aqui da instrução, no registrador 3. Então, estou pegando o valor aqui, o 1, né? Que vem da instrução. Então, esse sinal de controle aqui, writeYourDestination, qual que é? Também só pode ser 1, né? Beleza. Continuando. Essa instrução, eu vou ler aqui os bits 21 a 31, 26 a 31, opcode. É uma instrução do tipo R, que eu falei que é uma soma, né? Ela pode ser um branch? Não. Esse sinal de controle é 0. Se esse sinal de controle é 0, aqui é uma porta E, né? Esse sinal de controle é 0, o resultado dessa porta E sempre vai ser 0. O que vai me dizer que esse MUX sempre vai pegar esse valor 0 daqui. Ou seja, o caminho que o PC vai seguir é sempre esse aqui, né? Então, beleza. Continuando. Memread. Eu vou ler alguma coisa nessa instrução? Não, não vou. Esse sinal de controle é 0. Memory to register. Eu estou lendo alguma coisa na memória para escrever na memória? Não. Esse cara aqui também é 0. Pode ser 0. E isso se reflete aqui nesse MUX, né? Olha só. O 0 está pegando o resultado da LU, que a gente está trabalhando, e jogando de volta para o banco de registradores. Então, está coerente, né? Esse sinal aqui, 0. Vou selecionar o valor 0 ali da nossa, nosso MUX. Legal. É... A operação da LU. São os últimos 6 bits, né? Do... Da nossa instrução. Por que que são os últimos bits aqui? Essa... A gente vem daqui, né? Daqui, ó. 0 a 5. Porque o campo funct vai determinar se eu estou fazendo uma soma, uma subtração. E através aqui desse campo funct, a gente vai colocar aqui os 4 bits de controle. Então, esse cara aqui, na verdade, tem um risco só, mas são 4 bits que estão chegando aqui. E 4 bits são esses? Essa tabela aqui, né? Que a gente já tinha visto. Como a gente está fazendo uma soma, é 0, 0, 1, 0. Então, esse sinal de controle aqui é, na verdade, 0, 0, 1, 0. Muito bem. É... Então, a LUOP está aqui. Memory write. A gente está escrevendo a memória? Não, não estamos. Esse cara aqui é 0. E o resto a gente já preencheu. Então, está aqui todos os sinais de controle para uma instrução do tipo add. Qual que é o fluxo que ela vai seguir? Leia o program counter. Leia a instrução. Decodifica a instrução, quebra ela nos campos. Leia os registradores. Os sinais de controle indicam que eu vou pegar esse registrador e jogar para dentro da LU. A LU faz a soma. Pega o resultado da LU. Passa por esse MUX, que está com o sinal de controle 0. Vem para cá. Volta para cá. Vai tentar escrever no banco de registradores. Faster write está 1? Tá. Então, beleza. Então, escreve no banco de registrador. Qual registrador? Esse registrador que veio da instrução. Então, temos aqui o datapath da execução de uma instrução do tipo R. E agora uma instrução do tipo load. Vamos ver como é que fica a instrução do tipo load. Na instrução do tipo load, a gente tem... Então, vamos escrever aqui uma instrução. Load para o registrador 2, menos 4, R3, por exemplo. Então, é uma instrução do tipo load. Qual que é o registrador que eu vou ler no load? O registrador que eu estou lendo é o R3. O que é o R3? Que é o endereço base de onde eu vou trabalhar. Então, esse cara aqui é o registrador 3. Qual que é o segundo registrador que eu vou ler? Nenhum. Porque no caso da instrução de load, eu não estou lendo nenhum registrador. Então, aqui, por isso que isso aqui está cinza, né? Na verdade, o segundo registrador que eu vou ler vai ser o registrador de escrita. Vai ser o 2 aqui. Então, qual que é o valor desse MUX? Só pode ser 0. Quem que determina esse MUX? É esse sinal de controle aqui. É o qual? Price or destination. É o sinal que vai estar lá no 0, né? Porque eu estou escolhendo a entrada 0 do meu MUX. Legal. Vamos continuar preenchendo os sinais de controle. É uma instrução de branch? Não, não é. Esse cara é 0. Basicamente, chega a 0 aqui. A saída desse aqui é 0. Ou seja, ele pode ignorar todo esse hardware de branch e o nosso program counter. Vai vir para cá, vai vir para cá, vai vir para cá. Volta somado de 4 e voltar para cá. Beleza. Uma instrução... É uma instrução de leitura? É uma instrução de leitura, né? Então, memory it é 1. Então, eu vou colocar aqui 1 aqui também, só para ficar claro que é o mesmo sinal. É uma instrução que é da memória para o registrador? Também é, né? A gente está lendo da memória para escrever no R2. Então, a memória para o registrador também é 1. Então, aqui, esse sinal também é 1. Então, nesse MUX aqui, eu vou escolher 1. Qual que é a instrução da LU? Bom, ela vem para cá. A LU control vai fazer o que tem que fazer. Que é basicamente fazer uma soma, né? A soma do quê? Então, vamos continuar aqui do lado de cá. Esse 3 vai vir para cá. O valor que está armazenado 3 vai vir para cá. Qual que é o outro valor de entrada da minha LU? É o valor do imediato. Um sinal estendido. Então, sai da minha instrução, vem para cá. 16 bits, faço extensão de sinal. Aí, eu caio nesse MUX. Esse MUX, ele, eu tenho que escolher o meu imediato. Então, o MUX tem que estar com entrada 1, né? Entrada 1, então, a LU source é 1. Beleza. Então, aí, o resultado. O resultado é o endereço. O memória vai ler, vai jogar de volta aqui, para cá, que vai cair no writeData. A gente quer usar o writeData? A gente quer, né? A gente está lendo da memória para escrever no banco de registradores. Então, o meu writeData vai ser... O writeData não, né? O meu sinal de registerWrite vai ser 1. Por quê? Porque eu quero escrever no banco de registradores o meu resultado. E o meu memoryWrite vai ser que valor? Vai ser 0, né? MemoryWrite vai ser 0 porque eu não estou escrevendo para a memória. Eu só estou lendo da memória. Então, qual que é o caminho completo agora do que a gente está fazendo? Sai o PC. Leio o endereço. Pego a instrução. Quebro ela nos componentes. Baseados no opcode, unidade de controle, determino os sinais. Leio o registrador. Determina o registrador de escrita. Pega o imediato. Estende o sinal e fala para ele usar o imediato através desse MUX. Soma o endereço base mais o deslocamento. Endereço base mais o deslocamento. Joga como endereço para a memória. A memória lê os dados. Joga aqui nessa porta de saída. Essa porta de saída é escolhida em detrimento da saída da LU. E por esse MUX, por esse sinal de controle. Que a unidade de controle mandou. Volta para o meu banco de registradores. O meu banco de registradores escreve esse sinal. Escreve esse valor em um registrador. Porque o sinal de controle está dizendo que eu tenho que escrever. Então ele vai escrever esse resultado em um registrador. E finalmente acabou. Essa parte aqui em cima pode ser desconsiderada. Porque não é uma instrução de branch. Então esse cara aqui não vai ser usado. E finalmente rodamos uma instrução de load. O store é equivalente. É bem parecido. Só alguns sinais de controle vão mudar um pouquinho aqui. O endereço vai ser calculado da mesma maneira. Mas o que a gente vai escrever vai vir aqui direto do registrador. Então é um pouquinho diferente. Instruções branch on nickel. Como é que vai funcionar? Bom, a instrução branch on nickel. Ele não escreve em um registrador. E não usa a memória. Então por isso, essas partes aqui. Elas estão em cinza claro. Porque a gente não vai usar. Então esse cara aqui não vai usar. E esse cara aqui, essa parte aqui, não vai usar. Então vamos lá. Pega a instrução para um branch. Quebra aqui nos dois registradores que eu vou usar para fazer a comparação. Esses dois registradores vão vir para a minha LU. Então a gente já tem o sinal de controle aqui. Tem que ser zero. Porque eu tenho que escolher esse registrador aqui nesse MUX. Então esse sinal de controle já é zero. O register write. A gente acabou de dizer que não vai escrever nos registradores. Então esse sinal de controle também é zero. A entrada para o banco de registradores. A gente vai usar qual sinal aqui para o register destination? O register destination, né? O register destination. Tanto faz, né? A gente não vai escrever. Esse cara aqui é don't care, né? Tanto faz porque a gente não vai escrever. O register write é zero. Beleza. A gente vai escrever na memória? Não. Esse cara aqui, zero. A gente vai ler da memória? Não. Esse cara aqui é zero. A gente vai ler da memória? Não. Zero. É uma operação de branch? Sim. Dessa vez é uma operação de branch. Então esse cara é um. Só que o nosso E chega a um. E aqui vai ser um só se o resultado da nossa LU, da subtração do registrador um ou outro, for zero. Ou seja, os elementos forem iguais. Se esse cara for um, o MUX vai ser um. Então o caminho que o PC vai percorrer é esse. Soma quatro. Soma o imediato pendido de 32 e deslocado de dois. Vem para cá e volta para o PC. Se o resultado for zero, esse cara aqui sempre vai ser zero, porque é uma porta E, né? Então ele sempre vai pegar o resultado do PC mais quatro, né? E por aí vai, né? Então a gente viu instrução R, loadStore, que é a mesma coisa, e branch on nickel também. E agora como é que a gente implementa um jump, né? Porque essas instruções que a gente viu são do tipo R e do tipo I, né? E instruções do tipo J. Instruções do tipo J são um pouco diferentes, né? A gente tem ali seis bits no início, que indicam o upcode. E a gente tem o endereço ali também para fazer o jump. A gente tem 26 bits de endereço, né? E o jump, ele usa o endereço de uma palavra. Como o program counter não é o endereço de uma palavra, é o endereço de um byte, né? A gente precisa fazer o deslocamento de dois aqui. Qual que é a vantagem que a gente está usando aqui, o endereço de uma palavra e o endereço de um byte direto? Então tem que fazer esse deslocamento de dois. A vantagem é que a gente consegue fazer um jump para uma instrução que está até 2 elevado a 27, né? É 28. 26 mais 2, né? 28 bits de distância. 28 bits, não. 2 elevado a 28 endereço de distância. Se a gente usasse aqui o endereço direto, a gente só poderia pular até 2 elevado a 26. Então dá uma boa diferençazinha, né? A gente multiplica por 4 a distância que a gente pode fazer um jump. Então o jump usa o endereço de uma palavra, atualiza o program counter com o program counter mais 4, mais o jump, né? O jump address que a gente vai fazer. E a gente precisa fazer um sinal de controle extra que pode ser gerado pelo próprio code para fazer esse controle, né? Então como é que vai ficar isso aqui? E o program counter, de novo, a gente vai ler a instrução. O program counter já entra para o somador, soma sempre 4, né? E a gente, olhando o upcode da instrução que foi lida, a gente já sabe, né? A gente já sabe que a gente está diante de uma instrução de jump. Se é uma instrução de jump, eu não preciso ler registrador nenhum, eu não preciso fazer extensão de soma nenhuma aqui, eu não preciso usar LU porque eu não vou fazer soma nenhuma, eu não vou precisar usar memória. Então tudo isso que está aqui embaixo não vai ser usado, né? Pouco importa. E aí aqui o que a gente faz? A gente pega o endereço que veio da própria instrução, a gente faz um shift left de 22 para 28, né? Então a gente aumenta ele de 26 para 28 e a gente combina com o endereço atual. Então os bits mais altos do program counter, os bits 28 a 31, são mantidos. Os bits mais baixos, eles são aproveitados do endereço de jump, né? É o que ele faz aqui. Então se o meu program counter aqui tem 32 bits, o meu jump depois da extensão tem 28 bits, o que vai acontecer é que o meu program counter no final, ele vai ter essa forma. Esse cara vai vir daqui e esse cara vai vir daqui. Isso tudo aqui vai ser descartado. Que é basicamente o que a gente estava querendo, né? Tomar o valor para ele pular. Então, de novo, a gente não tinha a instrução de jump, mas agora a gente precisa de um novo mux aqui para determinar se o resultado que a gente vai usar vai ser o program counter mais 4, o program counter, o program counter mais 4, deixa eu apagar tudo isso para ficar claro. Se o resultado que a gente vai usar vai ser o program counter mais 4, que é esse caminho aqui, tem o program counter mais 4, mais o branch, que é esse caminho aqui. Então, eu escolhi entre esse e esse. A gente tem aqui um sinal controle com esse E, né? Que pega o resultado do zero da LU com o branch, né? Estão indo aqui. Só que agora a gente tem mais uma versão aqui do program counter, que é esse cara aqui. A gente precisa de mais um mux para escolher se é uma operação de jump ou não. E aí ele joga de volta para o local. Bom, por que que esse modelo de processador monociclo, ele não é mais usado hoje em dia? Por causa do seguinte, todas as instruções desse modelo levam um ciclo. E esse ciclo tem que ser o suficiente para que tudo aconteça. Todas as instruções devem conseguir rodar um ciclo. Então, a gente tem um caminho crítico. Então, por exemplo, no caso do jump, a gente sai daqui, quebra a instrução, faz um shift left, se ver ifcf por aqui, né? Faz uma soma, mas vamos ficar só no jump, né? Então, ele sai daqui, faz um shift left, junta os endereços ali, usa o mux e vem para cá. Então, é muito rápido isso aqui, né? Shift left de dois, basta você fazer um deslocamento de fios, né? Você consegue fazer sem nem ter transistor nem nada, né? Você só desloca o sucesso e você consegue fazer. E um mux aqui. Então, basicamente, o que vai demorar aqui é você decodificar a instrução e fazer um mux. Todas as instruções que a gente tem que fazer tem uma decodificação de instrução. Então, basicamente, o custo, vamos chamar assim, temporariamente, desse cara é esse mux. Tá? Em relação aos demais, né? Porque todos têm que decodificar a instrução. Tá? Beleza. E todos somam quatro, né? Então, basicamente, o custo desse é esse mux. Vamos ver qual que é o custo de um branch on nickel. Tem aqui a decodificação de instrução, de novo, todo mundo paga. Tem esse mux que todo mundo paga. Aí tem esse outro mux, essa soma. Tem que ler o banco de registradores, fazer extensão de sinal, passar pela LU, ver no estado da LU, passar por esse ente. Esse cara tem mais... O caminho é um pouco mais longo, né? Não é... Então, além da decodificação de instrução, tem que ler o banco de registradores, você tem que rodar a LU e depois passar por esse mux para depois rodar a próxima instrução. Então, o tempo que vai levar para o sinal se propagar, aqui, é um pouco mais longo. Né? É um pouco mais longo. Um pouco mais longo do que o jump, né? Que é simplesmente vem por aqui e dá a volta. Esse cara não. Esse cara tem que passar pelo banco de registradores, passar pela LU para depois dar a volta. Ele é um pouco mais longo. Se a gente for para instruções do tipo load, é pior ainda. Porque ele tem que decodificar a instrução, todo mundo está pagando isso, vem para o banco de registradores, passa pela LU, passa pela memória, passa por esse mux e ainda escreve no banco de registradores. Então, esse cara tem um passo a mais. De todas as instruções que a gente viu até agora, jump é a mais rápida, depois, esse cara aqui é um pouquinho mais lento porque ele usa o banco de registradores e a LU, e esse é mais lento ainda, a load, porque ele usa o banco de registradores, usa a LU e usa a memória. O R-Type é um cara ali que não usa a memória, então ele é um cara intermediário, nesse sentido, ele é parecido com o com o branch, né? Então, a gente tem claramente instruções que são mais lentas do que outras, só que o nosso ciclo tem que ser o suficientemente grande para comportar todas as instruções. Não adianta eu botar um ciclo que seja rápido, o mais rápido possível para fazer o jump, e aí depois eu tento rodar uma instrução do tipo load, porque a hora que ele estiver aqui no meio do caminho, acabou o ciclo já era, ele nem liou da instrução que não vai funcionar, né? Então, é por isso que a gente não usa datapaps monociclo hoje em dia, porque o período de clock tem que ser longo demais. Então, o caminho crítico, nesse caso, acaba sendo o carregamento de dados da memória. Não é razoável que a gente tenha ciclos de tamanhos diferentes para cada instrução. Você fica trocando o relógio, agora meu processador está a 100 MHz, agora está a 200, agora está a 50, agora está a 100, agora está a 200. Não faz sentido, né? A gente ficar trocando a frequência dependendo da instrução. Não é muito, não é muito razoável fazer isso. E também viola o princípio de que a gente quer fazer o caso mais rápido, o caso mais comum, né? Então, a gente vai fazer nas próximas aulas uma versão com o pipeline. Qual que é a ideia de pipeline? A ideia de pipeline é que a gente vai ter uma maneira mais estruturada para fazer, para tentar resolver esse problema de que instruções diferentes levam tempos diferentes. E aí, a gente vai começar a ter ciclos por instrução diferentes dependendo da instrução. e notem, né? No nosso caso aqui, desde que eu li o program counter, decodifiquei a instrução, li o banco de registradores, siso o negócio da LU, escrevi ou li da memória, é tudo um ciclo. É um ciclo só. Então, a gente vai quebrar esse data path, que é um ciclo só, múltiplos ciclos, para poder acelerar as instruções que são mais lentas. melhor dizendo, né? Acelerar as instruções que são mais rápidas e não pagar nada mais caro por isso quando a gente tiver rodando uma instrução que é um pouco mais lenta. Ok? Então, legal. Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais.